Como carregar uma pasta inteira? Taylor, como assim? Como carregar uma pasta inteira? A gente tem no nosso computador várias pastas. E a gente consegue carregar essa pasta inteira do nosso computador para o nosso OneDrive, para a nossa nuvem. Eu não preciso ficar selecionando arquivo por arquivo, porque demora. Eu não preciso ficar selecionando as fotos que eu quero colocar. Eu posso simplesmente ir lá, pegar a pasta e carregar. Eu vou voltar lá na internet, lá no meu navegador. Vamos lá, abrir. Vou lá em carregar também. Vou apertar em carregar, bem do lado aqui do novo, do botão azul escrito novo. Vou apertar em carregar, que é esse aqui, está aqui do lado. Vou apertar. E agora eu quero carregar uma pasta. Está aqui, pasta. Vou apertar. Pronto. Ele abriu uma janela aqui, que não aparece nada. Por quê? Ele está dentro de geral, que está dentro de vídeos. Não aparece nenhum arquivo aqui dentro. Por que Taylor que não aparece? Porque agora ele não vai identificar vídeos, fotos, músicas, documento. Ele não vai. Ele só vai identificar pastas. Então, ele só vai mostrar as pastas que existem no seu computador. E aqui você pode procurar. Eu vou apertar aqui em vídeos. Vou apertar em vídeos. Apertei. E está aqui. Eu quero carregar essa pasta aqui. A pasta geral. Está aqui. Eu quero carregar essa pasta. É essa que eu quero jogar para lá. O que vai acontecer? Tudo que está dentro da pasta geral, ele também vai levar. Quer ver? Vou colocar aqui. Vou selecionar a pasta geral. Vou apertar nela. Apertei. E vou vir aqui do lado. Fazer Upload. Olha o que está aqui. Fazer Upload. Então, vou apertar. Apertei. Olha o que ele me pergunta. Fazer Upload de 5 arquivos para esse site? Por que? Olha o que ele está dizendo embaixo. Essa ação fará o upload de todos os arquivos de geral. Então, o que eu falei lá atrás, ele está confirmando aqui agora. Ele está te perguntando o que? Porque, Taylor, ele está te falando. Taylor, dentro da pasta geral, existem 5 arquivos. Você quer carregar esses arquivos? É isso que ele está te perguntando. E sim, eu quero carregar. Então, eu vou vir aqui e vou apertar em fazer Upload. Como eu falei, o Upload é para você pegar do seu computador e salvar na internet. Em alguma plataforma da internet. Neste caso, o OneDrive. Vou apertar, fazer Upload. Ele vai indicar que está carregando o item. Está aqui. Carregando os itens. Vou apertar aqui para ver. Apertei. E ele está carregando geral para meus arquivos. Olha o tamanho. Aqui ele mostra o tamanho. A pasta geral tem 203 megabytes. E esse primeiro é o que ele está carregando. Ele carregou 40 megabytes. 48 de 203. E por aí ele vai. Ele vai carregar até chegar em 203. Taylor, enquanto isso, eu posso utilizar? Pode. Com certeza. Eu posso vir aqui e ficar utilizando o meu OneDrive. Normalmente. Eu estou mexendo nele aqui. Abaixando, subindo. Se eu quiser entrar em algum lugar aqui, eu posso mexer. Mas quando a gente for jogar para carregar mais coisas, ele vai em ordem. Ele só vai carregar depois que terminar esse daqui. Ele terminou aqui. Está vendo? Geral carregado em meus arquivos. Eu vou fechar aqui. Vou fechar. E olha aqui. A pasta geral. Pasta geral. Vou abrir ela. Vou apertar para abrir. É só apertar em cima. Não precisa apertar duas, três. Não. É uma vez só que você aperta em cima. Olha aqui os arquivos que estavam lá. Estão aqui. Lembra que ele perguntou? Que tinham cinco arquivos? E aqui estão. A gente consegue carregar arquivo por arquivo. Ou a gente consegue carregar logo a pasta. Que eu particularmente acho melhor. Que você faz de uma vez só. Você não precisa ficar selecionando várias coisas. Está bom? Se você gostou desse conteúdo que acabou de assistir. E quer aprender mais sobre o seu computador ou notebook. Eu tenho um convite para te fazer. Na semana do dia 27 de fevereiro. Eu vou realizar um evento chamado Descomplicando o Computador. Este evento é 100% online e gratuito. E nele eu vou te ensinar como utilizar o seu computador ou notebook. Sem medo e sem depender de ninguém. E para você se inscrever. É só você clicar no link que vai estar bem aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Eu vou deixar lá o link para você apertar. Vai abrir um site onde você vai preencher o seu e-mail e confirmar. Feito isso. Nos vemos no dia 27 de fevereiro.